Gente! Começando mais um vídeo de Conquer Bad Fur Day. O cara bateu na gente. Não. Alguém me atiu na cabeça. Onde estou? O que está fazendo na cabeça? Olá, pessoal. Alguém me interessa dizer o que está acontecendo aqui? Não. Ok. 30 segundos. Boa noite, pessoal. Putz grila, meu. Putz grila. Não. Igual no jogo de medalha de honra Frontlines. Não. 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 Por segredo meu, o cara está triste também, não é, a crueldade da guerra. Vamos lá por aqui. Vamos lá por aqui. Vamos lá. 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 Acabou, gente obrigado por assistir, espero que você comente, que você deixe um like, em gostei, até o próximo vídeo.